Oi galera do Namur, querem escutar uma história maravilhosa de superação, uma história motivacional de uma pessoa que perdeu todos os movimentos e hoje é um triatleta, essa história de Vinicius Nicolini. Bem-vindo Vini, muito legal essa história, vou contar, vou apresentá-lo. O Vinicius é personal trainer e vegetariano atualmente, ele é sobrevivente da síndrome de Guillain-Barré. Em 2012, por conta dessa doença, ele ficou seis meses sem andar, perdeu todos os movimentos musculares, acompanhado de delírios noturnos e dores insuportáveis, ele emagreceu 30 quilos, chegando a pesar 43 quilos no ápice da doença. E depois de um ano dessa superação, ele concluiu a prova de Bertioga-Maresia, 75 quilômetros, correndo sozinho, finalizou três vezes a prova Ironman, uau, que é uma distância de 3 quilômetros, 3.8 quilômetros nadando, 180 quilômetros pedalando, 42 quilômetros correndo, foi sete vezes, fez sete vezes essa prova de Bertioga-Maresias, uma prova de 100 quilômetros em menos de 12 horas. Enfim, é muita coisa, né Vini? Meu Deus, da onde você tirou força para isso tudo, Vinícius? Eu sempre fui praticante de atividade física, isso desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive o estímulo em casa para realizar as atividades e aos poucos eu fui me interessando um pouco mais pela corrida. e desde então, algumas provas perto de casa, aqui no estado de São Paulo mesmo. E conta uma coisa, quando chegou a doença, você estava em plena atividade, você estava ativo? Estava. Eu já tinha realizado algumas provas de Bertioga-Maresias e todas elas com uma intenção mais participativa mesmo. Essa questão da distância, na época, se falava muito pouco, né, eu tive a doença em 2012, então antes disso, era pouco abordada, eram pouco abordadas essas provas de longa distância ainda, e eu confesso que eu sempre tive um pouco de curiosidade para experimentá-las, né. E quando chegou a doença, você ficou todo paralisado, é isso? Isso. Aí, a doença veio em 2012, né, era um dia muito frio, e eu comecei a sentir alguns formigamentos, eu estava treinando, eu estava correndo, e eu usava, normalmente, tênis sem meio, um tênis bem levinho, para justamente ter uma sensibilidade maior com a corrida, uma intimidade, eu sempre me preocupei muito com essas questões de técnica e tal, e eu achei até que natural aquilo por conta do frio, né. Aí eu tomei um banho quente e aquele formigamento, a parestesia, ela não melhorava. E aí eu comecei a achar estranho, né, eu fiquei mais observativo com o meu organismo. Então, tudo que eu entendia para que melhorasse aquela situação de formigamento, é a mesma sensação da gente dormir em cima dos braços, dá aquele formigamento, é ruim de mexer, então, isso foi acontecendo. E aí eu ficava com os pés para cima, não melhorava, enfim. Aí eu fui, em cinco dias, eu já estava praticamente acometido totalmente, né. Totalmente paralisado. Isso. O músculo da face, nada? Tudo, tudo foi desabando, músculos em geral, nós fomos providos na estrutura muscular, de sustentação, seja voluntário ou involuntário, nas questões respiratórias ou cardíacas, tudo funciona através de alguma relação muscular. É verdade, tem a questão respiratória, né. Isso. Você quase morreu, literalmente. Isso, que é onde existe uma atenção especial para que não leve a pessoa a óbito, uma insuficiência cardíaca ou uma, sei lá, algum acometimento respiratório. E o que você pensava durante a doença? Você achava que aquilo ali era seu fim ou você tinha um pensamento positivo? Durante o processo de desencadeamento do problema, da doença, eu realmente pensei algumas coisas mais negativas, assim. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu fazia exames para câncer de cérebro, para coluna, tumores. A relação são muito similares a algumas doenças, até se definiu um diagnóstico de Guilain-Barré. Que é um vírus. Que é disparado por um vírus. Então, eles associam a, sei lá, pode ser que você tenha esclerose múltipla, esclerose lateral amiatrófica, ou pode ser um tumor câncer. Então, eu fiz exames de tudo. Diagnosticaram como Guilain-Barré, através do líquor, da punção que eles fazem na coluna. E aí tem uma relação, proteína é uma parte mais técnica, assim, que eu não vou saber explicar bem, mas é assim que eles acabam tendo esse balanço. E quando você sentiu que dava para sair dali? Quando o médico falou que eu poderia sobreviver. Então, eu sempre pratiquei esporte. Aí eu comecei a ter acesso a essas questões mais emocionais. Eu sempre fui muito, assim, aguerrido nessas questões de superação. Eu sempre gostei dessas provas. E eu sempre, sempre me esforcei bastante para realizar. Eu sempre fui muito disciplinado. Então, eu já tinha esse mindset um pouco mais direcionado para a positividade do processo. Mas você acha que os exercícios que você praticava antes te ajudaram nessa... Com certeza. Eu já tinha uma capacidade respiratória bacana. Eu tinha uma rotina interessante de treinamento. Não só pela minha profissão, de estar ali todo dia em contato. Mas eu sempre gostei muito de atividade física, de exercícios outdoor, de natureza, desse tipo de conexão. Então, a gente percebe a importância de estar sempre praticando exercícios físicos, de estar com uma respiração forte, um coração forte e um corpo, a musculatura. Porque você perde todos os movimentos, mas você tem ainda uma memória muscular. Exatamente. Esse é o ponto. E comecei a positivar tudo. Falei, vou sair dessa, vou sair dessa. Porém, a doença é ascendente. Ela começa dos pés, ela vai subindo. E para melhorar, é o contrário. Por isso, existe um cuidado constante com as articulações. A fisioterapia é o tratamento contínuo, de preferência diário, para que a gente não perca a mobilidade articular do nosso organismo. E para quem está passando por isso? Você tem alguma dica, alguma mensagem de seja guerreiro, seja fácil? Eu tenho várias. Muitas pessoas que tiveram a síndrome acabaram até me procurando. Eu tive o acesso a algumas e todas elas muito determinadas. Então, sabe, a cura, eu sempre acredito que é alcançável, mas eu acho que a parte fundamental é a questão da mentalização, da disciplina, da positivação do processo e se visualizar sempre bem. Então, meus amigos iam em casa, eu sempre estava assistindo algum esporte, assistia muito NBA, porque eu via os atletas, sabe, na sua performance. Então, eu visualizava, eu queria estar forte igual eles, eu queria estar, não alto porque eu sou baixo, não quero ficar mais, tipo, forte, sabe? Então, o que eu podia fazer, eu fazia. Então, sei lá, eu estava de cadeira de rodas, eu ia no quintal, fazia exercício com a cadeira de rodas. O que eu tinha de ferramenta, de oportunidade, eu estava tentando me acionar para que, assim, eu me recuperasse mais rápido, meu corpo entendesse que era uma questão mental. Mas, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu time, cada um tem o teu, é o teu empenho e tudo isso. Mas, o que eu posso dar de dica é isso, é sempre visualizar que vai ficar bem, boas leituras, boa alimentação. Eu acho que essa é uma oportunidade interessante de acessar esse campo novo de intimidade consigo mesmo. Claro. E quem está nessa situação e está em casa, o Namu tem vários cursos online que podem te ajudar. Você não tem que sair de casa para poder praticar um yoga, praticar um pilates, praticar uma meditação, que é tudo isso que você faz atualmente, né? Isso. E aí, depois desse processo, eu comecei a buscar mais intimidade com o meu organismo. Então, entra essa parte da alimentação, que eu acho que isso é muito pessoal também, o que funciona para mim, às vezes não funciona para você. É necessário procurar um nutricionista para um balanço de nutrientes, uma questão mais equilibrada. Mas você virou vegetariano. Sim, sim. Depois da doença. Eu não consumo a carne já há algum tempo. E eu acho que isso foi por uma percepção até de bem-estar. Ah, vou tirar a carne vermelha por um momento, só para eu sentir como minha digestão melhora. Eu sempre pratiquei dois treinos diários. E meu treino da tarde era um pouquinho mais pesado, assim, sabe? Eu falei, putz, será que talvez seja isso? E aí, experimentei e minha performance melhorou. Enfim, um acompanhamento nutricional é fundamental. E nesse instante eu me senti super confortável e depois, não, questões que vão além, né? Sim, sim. E a meditação, como que ela entrou na sua vida? Meditação também veio depois dessa fase interessante da doença. E eu sempre fui muito interessado em abordar questões para que o meu bem-estar se potencializasse. E eu achei sempre muito curioso o fato dos atletas de alta performance realizarem aqueles feitos incríveis, né? E aí eu acessei uma literatura sobre psicologia positiva e aí eu comecei a entender que esses atletas entravam num certo estado de fluxo, que é a relação do nível de desafio para a habilidade que se tem, que se chama de flow. E todos esses atletas, a grande maioria desses atletas, realizavam a meditação. Cada um da sua maneira, cada um. Enfim, hoje eu visualizo a meditação como uma forma de mentalizar coisas boas, de fazer um trabalho respiratório, de equilibrar através disso as frequências. Então, para o esporte, isso de longa distância é muito interessante, porque muitas vezes você vai estar em completa... Harmonia, né? Você está numa harmonia com a respiração, com os seus pensamentos e naquele fluxo... Isso, você está ali, você está presente. É isso que eu acho que acaba sendo diferencial, então a distância acaba sendo relativa. Então, se você está bem consigo mesmo, as questões emocionais e a parte fisiológica, obviamente, entrelaçada. Eu não vou te falar para fazer uma prova de 75 quilômetros, só meditando longe de... É difícil, viu? Consegui, Vini. Mas tem que se preparar e durante o treinamento buscar, poxa, é um treino que está chovendo, mas esse treino vai ser o meu melhor treino, esse treino vai me trazer um desafio diferente e tudo isso vai te influenciando, até fisiologicamente isso tem efeitos, eu acho que super positivos. Eu tive acesso a várias janelas, várias oportunidades de me conectar um pouco mais. Eu acho que essas são ferramentas fundamentais para eu ressignificar questões, condicionamentos, enfim. Eu acho que o esporte, pegando essa via, essa mão, eu acho que pode, no meu ponto de vista, somar muito. Para as pessoas que estão começando, para as pessoas que já praticam ou que já estão em performance hoje, os atletas estão muito mais providos de psicologia, de uma boa alimentação, mas... Bom, é a minha personalidade não ser competitiva, é mais para esse lado. Eu acho que isso ajudou na superação, dá para perceber que essa sua vontade, essa garra, né? Pessoal, imagina você sair de uma doença onde o seu corpo está totalmente acometido, todos os seus músculos respiratórios, inclusive músculos internos, e você ter essa vontade de estar ali, de superar, assistindo vídeos de atletas e falar eu vou chegar lá, eu volto para isso, né? É incrível, Vini, sua história, parabéns, viu? Não virei jogador da NBA, mas me sinto bem. Mas virou um criatleta, um personal, um vegetariano, uma pessoa super consciente, né? E que está aqui dividindo com a gente essa história de superação. Muito obrigada. Valeu, Gabi. E até a próxima, Vini. Valeu.